E eu fiquei paralisada fazendo a egípcia, mas a gente finge que a vinheta rolou. Tudo bem, minha querida? Bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Vamos falar aqui sobre o presidente em exercício, porque se Lula está viajando, alguém tem que assumir o rolê todo e é ele, o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Disse que o governo estuda a possibilidade de criar um programa para renegociar dívidas de empresas no mesmo molde do Desenrola. Aliás, vamos ouvi-lo primeiramente. Nós tivemos, especialmente, há meses atrás, taxa de juros muito elevada, muito elevada, e muitas empresas, vindo ainda de problemas no tempo da Covid, da pandemia, tiveram dificuldade. Então há necessidade, sim, de se ter uma discussão, da mesma forma que se buscou um desenrola para as pessoas, ter um desenrola para as empresas. E aí, Débora, nos conte. Temos muitas empresas inadimplentes no Brasil, muita gente fugindo da ligação do Serasa? É, e bastante gente. Aliás, eu falei justamente com o pessoal do Serasa, trouxe um balanço aqui, o mais atualizado deles, viu, Elisa? Vamos dar uma olhada aqui na tela para a gente entender a situação do endividamento das empresas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Olha só, os últimos dados do Serasa mostram que em setembro de 2023, a gente tinha 6 milhões e 600 mil empresas negativadas aqui no Brasil. 300 mil a mais do que o que a gente tinha em setembro do ano passado. As dívidas negativadas são mais de 47 mil dívidas, 47 milhões de dívidas negativadas. Isso dá, viu, em dinheiro, que é o que interessa, o equivalente a 122 bilhões de reais de dívidas é o que a gente tem hoje em CPFs, desculpa, em CNPJs que estão aí no vermelho. E o que acontece? A dívida média por CNPJ, cada empresa tem quanto aí de dívida? Uma média de 18 mil reais. Aí, no ano passado, essa média estava em 16 mil, ou seja, a gente vê que proporcionalmente de um ano para o outro, o volume da dívida das empresas, dessa média da dívida, está aumentando. E aí, é claro, eu conversei com o pessoal do Fê Comércio, com o Fábio Pini, inclusive, ele estava me dizendo assim, é muito benéfico que a gente possa ter um programa que também viabilize, traga novamente a empresa saúde econômica para uma empresa. Porém, é preciso que a gente tenha critérios, inclusive, nesse programa, porque a gente precisa entender quais são as empresas que realmente vão ter condições de continuar com essa saúde financeira, gerando mais empregos lá na frente. Não adianta a gente ir ali salvar empresas que elas já estão tão ruim das pernas que, no final, não vai mais gerar emprego, não vai conseguir se recuperar e vai estar ali jogando dinheiro fora. Tem uma reportagem já completinha lá no site da CNN, trazendo todos os detalhes e todos esses dados aqui para vocês também, viu? Impressionante, hein? Muita empresa no sufoco. Mas o assunto que a gente traz aqui com a Débora, uma das maiores preocupações com o avanço da inteligência artificial, é o impacto que ela pode ter em algumas profissões. E aí o medo é de que algumas vagas sejam até extintas, né? Quais os empregos que estão entre os mais afetados por essa ferramenta? Vamos dar uma olhada. Tipo âncora de jornal, tipo me diz para eu já me preparar. Na verdade, todas aquelas funções que exigem cálculos, que têm uma exigência de mais precisão, essas estão aptas a permanecerem por 10 anos, pelo menos, né? Vamos dar uma olhada primeiro nas que são mais afetadas para poder a gente estender aí nessa listinha quem que está mais entrando no risco aí da inteligência artificial. Função de caixas, até porque hoje a gente já vê, inclusive, né? Você já vai lá e você mesmo se serve, autoatendimento. Contabilidade e auditoria. Telemarketing, está bem comprometido isso aí. Faturamento, custos e cobradores. Porque essas são funções que não exigem tanta precisão para ser executado, não precisa de tanta análise criteriosa também para ser executado. Em contrapartida, as que estão menos em risco com a inteligência artificial. É o que a gente vê agora aqui na próxima tela. A gente tem aí chefes e executivos, engenheiros civis, porque fazer cálculo não é fácil, a inteligência artificial, ela não consegue ainda ser tão precisa assim. Técnicos de engenharia elétrica, também políticas de saúde pública e advogados, porque os advogados precisam ter muitos argumentos. A inteligência artificial não consegue trazer isso ainda. Por isso, essas são as profissões que ainda estarão garantidas aí pelos próximos 10 anos. Obrigada, hein, Débora. Torcendo que âncora de telejornal também esteja segurado. Obrigada, minha querida. Até lá.